O Ea chegando primeiro no escanteio, né? Disputa no alto do Vinícius, virado pra fora. E aí a parecidência responde. Jogada aqui na direita, chegada do Genilson. Levantou no segundo pau e aí tranquilo, o Everton colocando. Pra escanteio. Jogada do gol, do Fernandes, até Alain. No cantinho. Que golaço. 1 a 0 pra parecidência. Foi rápido o Alain tirando do Tadeu, abrindo o marcador aos 15 minutos da primeira etapa. E aí o jogador Getúlio, tentando de cabeça, antecipando a zaga. Mas o Pedro Henrique tava atento. Escanteio pro Goiás, o Nilcobra, Luiz Henrique. Aí a bola trabalhada no Everton. Alano vai pra batida. Pedro Henrique solta e Juninho confere. É o empate do Verdão. Juninho no rebote do Pedro Henrique. Dedicando pro Alano. Olha lá. O abraço do Juninho no Alano. Olha a bobeira da defesa da parecidência. O Juninho dispara. Bate pro gol e o Pedro Henrique faz a defesa. Tá batendo o Pedro Henrique. Mais uma vez a bobeada aí da defesa da parecidência. De bico. O Juninho bate pro gol. Parecidência mais uma vez pro ataque. Genilson. Na batida do Alano. Saiu fraquinha. Sem susto. Mais uma vez o detalhe do lance. Com desvio. Segundo tempo de jogo. Descida da parecidência. Toque pro meio. E aí o Rafael Luz. No toque do Alano. Acaba mandando pra fora. Passou perto. Aí a bela jogada do Wellington pro Everton. Que cara a cara. Joga nas mãos do Pedro Henrique. Defendendo o goleiro da parecidência. Queima a roupa. Tira a queima a roupa. Essa boa jogada aí do Goiás. Boa chegada. Vinícius. Esquentando a mão aí do Pedro Henrique. Batida de fora da área com muita força. Mais uma vez salvando aí o goleirão da parecidência. Olha o Juninho. Disparando e batendo. E o Pedro Henrique mais uma vez defendendo. Boa partida do goleiro da parecidência. Sendo destaque. Lançamento pro ataque. Cara a cara batida do Luiz Henrique. Passou muito perto. Muito perto a chegada do Goiás aí com o Luiz Henrique. E que entrou no lugar do Sander. Antes mesmo da partida começar. Pela direita aqui o cruzamento do Everton. E aí o Ivan Torres tenta. Estava firme o goleiro Pedro Henrique defendendo. Olha aí a cabeçada do Ivan Torres. Olha o detalhe pra você. Melhores momentos da partida. Uma batida de fora da área. E aí mais uma vez o goleiro da parecidência se defendendo. Olha aí ó. Amorteceu depois defendeu. E esses os melhores momentos dessa partida. Esse empate em um a um. A gente confere aí a classificação do campeonato goiano de momento. O Goiás lidera com oito pontos. Seguido do Goiânia. Sete pontos. É o Goiânia que fez dois a um em cima do Iporá. O Vila Nova é o terceiro com seis pontos. Na quarta posição a Jataiense. Seis pontos também. E a parecidência também com seis pontos em quinto lugar. O Goiânia é o sexto. Cinco pontos. Quatro pontos pro Atlético em sétimo. O Goiartuba em oitavo. O Anápolis é o nono com três pontos. O Iporá é o décimo com dois pontos conquistados. O décimo primeiro craque, um ponto. E o Morrinhos é o Lanterninha. Com apenas um ponto conquistado também. Tá aí. Resumo pra você de a parecidência em um. Goiás também um. Com essa bela placa da TV Brasil Central. Vamos com o pós-jogo.